Ó Rian, bom dia, abraço Rian, eu mesmo aqui ó, tá bom, mas eu também disse bonitão, com a dica, ali do Lindo Belo Piedade, ó Rian, muito bonito, hein, pisoninho que tu desenhou aí pro cabelinho, Deus abençoe, tá bom Rian, um abraço aqui do cabelinho, com a dica pra tu tá, com a dica, meu brother aqui, com a dica aqui, tá bom? Fala Rian, Rian também de Piedade, Rian, do Lindo Belo Piedade, tipo o Leandrão do da Epi, tá bom?